Bolo de chocolate sem farinha de trigo Ingredientes do bolo de chocolate sem farinha de trigo 200 gramas de chocolate meio amargo picado 1,5 xícara chá de açúcar 1 colher chá de essência de baunilha 3 quartos de xícara chá de leite 100 gramas de cocô ralado 1 xícara chá de manteiga ou margarina em temperatura ambiente 3 ovos Margarina para untar Chocolate em pó para polvilhar Modo de preparo Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas Acrescente o açúcar, a essência de baunilha, o leite, o cocô, a manteiga e bata com uma colher de pau Quebre os ovos, um a um, na massa batendo a cada adição Despeje em uma forma redonda pequena, untada e polvilhada com chocolate Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 35 minutos Deixe esfriar, desenforme-e, se desejar, sirva acompanhado de chantilly E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal Abaixo na descrição tem nossas redes sociais Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo